Olá pessoal, meu nome é Elimar Mello e uma das coisas que eu faço na vida é lecionar. Eu leciono nas principais escolas de negócio do país, dentre outras coisas também que eu faço, eu presto assessoria para as organizações na área comercial e na área mercadológica. Bem, há um tempo atrás eu tinha um projeto de lecionar em inglês e foi a Fale Alpha que me ajudou a desenvolver mais o idioma para que eu pudesse lecionar em escolas, que eu pudesse falar em inglês, que as pessoas me entendessem claramente, que eu não engasgasse, etc. E foi muito interessante. Um outro projeto também que a Fale Alpha realiza são as traduções. E para todas as empresas que eu indiquei, para amigos de várias organizações, eles se deram muito bem e ficaram muito satisfeitos com esse tipo de trabalho. Vale a pena. Conte com eles.